E aqui na capital de São Paulo segue desaparecido o principal suspeito de matar a cabeleireira Sheila da Silva Lisboa. Ela estava sumida desde o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo. Amigos e parentes da vítima contaram pra gente que ela foi assistir o jogo do Brasil num bar e depois disso desapareceu. Quando chegaram até o quarto do rapaz com quem ela foi vista saindo do jogo da Copa do Mundo, descobriram que hora. Acompanhe. Ela saiu para assistir o jogo da seleção brasileira e não voltou mais pra casa. Ela era uma pessoa, confiava muito nas pessoas, ela sempre estava ali, todo mundo conhece ela ali, todo mundo gostava dela, sabe que ela não era uma pessoa ruim. Essa é Sheila, 38 anos, mãe de um menino de 13. Dedicava a vida a cuidar dos pais idosos. Uma história macabra, cheia de interrogações para a polícia. Ela sempre ia pra lá, pra essa tabacaria, se divertia com as amigas dela, mas sempre voltava pra casa. E foi quando, infelizmente, ela conheceu esse Leandro, né? Através dos amigos dela. O corpo encontrado dentro de uma cama box. E aí estávamos procurando, quando meu marido subiu na cama, né? E olhando pra uma janela que tinha lá, a cama afundou. Foi quando nós levantamos o colchão e vimos que tinha um buraco no box onde ele tinha colocado o corpo da minha tia. Sheila estava com sinais de abuso sexual e de enforcamento. Então, com certeza, ela não quis ter nenhum tipo de relação com ele. E ele a forçou. Vila Joaniza, Zona Sul de São Paulo. Foi aqui que tudo aconteceu. Sheila foi encontrada morta neste bairro da cidade. Ela sumiu depois de frequentar um jogo da seleção brasileira. E segundo testemunhas, ela estaria acompanhada de um rapaz. Ninguém sabe se ela já conhecia esse homem ou não. Mas ela foi vista pela última vez em um bar, junto com ele e depois caminhando tranquilamente pela rua. A família chegou a trocar algumas mensagens com a Sheila logo depois do jogo. E ela disse até sobre um Uber pra que pudesse levar a família dela pra algum lugar. A Sheila parecia estar bem. Só que, de repente, ela passou a não responder mais aquelas mensagens da família. E foi aí que todos começaram a se preocupar. Uma sobrinha da Sheila decidiu vir até o local e começar a conversar com vizinhos. Foi aí que ela descobriu quem era o homem com quem Sheila tinha sido vista pela última vez. Este é Leandro, 35 anos. Trabalha como segurança em uma lanchonete. Ele teria alugado a casa há três meses. E foi lá que Sheila foi vista pela última vez. Essa pessoa que está aqui na minha frente é a sobrinha da Sheila. Foi ela que encontrou, investigou e encontrou o corpo da tia. Como que você conseguiu chegar até a casa daquele homem, entrar e ver o que tinha dentro daquela cama? Nós conversamos, pedimos a ajuda do dono da casa, né? Pra ele poder abrir, pra nós não termos que invadir a casa. Então, com a informação de algumas pessoas, nós acabamos chegando até lá. Eu, meu marido, meu tio. Então, nós, com autorização, o dono abriu a casa, tudo de livre e espontânea vontade, nós entramos. E aí estávamos procurando, quando meu marido subiu na cama, né? E olhando pra uma janela que tinha lá, a cama afundou. Foi quando nós levantamos o colchão e vimos que tinha um buraco no box onde ele tinha colocado o corpo da minha tia. Testemunhas dizem que Sheila estava no bar, acompanhada de amigos, pra assistir o jogo. E acredita-se que lá mesmo, teria conhecido Leandro, através desses amigos. Todos foram pra casa dele. O bar havia fechado. Mas a última vez que Sheila foi vista, ela teria entrado sozinha com Leandro, na casa dele. O casal de amigos e esse rapaz foram pra lá, ficaram lá até um certo tempo. Depois saíram pra rua novamente. E, segundo os amigos dela, depois os amigos foram embora. E foi quando viram ela, às quatro e meia da manhã, com esse rapaz. Ela e o rapaz sozinhos. Entrando na casa. Entrando na casa. Então, a última informação que se tem é que os dois foram vistos entrando sozinhos na casa. Isso uma testemunha falou pra você. Duas testemunhas. A família só acionou a polícia depois que encontrou o corpo de Sheila. Foram os próprios familiares que descobriram quem era o homem com quem ela tinha sido vista pela última vez. Descobriram também qual era o endereço do local onde esse homem morava. Foi aí que os familiares foram até a residência dele, conversaram com o dono do imóvel. Esse rapaz seria o inquilino e, apesar da família chamar, ninguém atendia o portão. Foi quando os parentes da Sheila entraram no local. Revistaram a casa desse rapaz. E, dentro de uma cama baú, encontraram o corpo de Sheila, que estava muito machucada. Ela teria sido, inclusive, torturada e sofrido muito pelas mãos deste assassino. Logo depois, a família chamou o SAMU, acionou a polícia e, agora, os investigadores vão ouvir todos os envolvidos. A ex-namorada de Leandro prestou depoimento na delegacia. Disse que os dois haviam terminado o relacionamento e que, no dia do jogo da seleção, ele teria tentado reatar. Ela disse também que ligou para o ex-namorado e comentou com ele sobre o desaparecimento de Sheila. Leandro respondeu, segundo a ex-namorada, que havia saído com ela e alguns amigos na noite anterior. Que os amigos foram embora e que ele tentou pedir um carro de aplicativo para a Sheila. Mas, como não conseguiu, ela foi a pé para casa. Disse depois que iria sumir no mundo e desligou o celular. A Sheila era uma pessoa muito alegre, né? Ela gostava muito de curtir a vida dela, de ajudar as pessoas muito... Assim, você poderia contar com ela, sempre. Você pedia qualquer favor, ela sempre ia fazer, ela ia tentar ajudar de toda maneira, porque ela era uma pessoa que tinha um coração enorme, uma pessoa muito boa. A sobrinha acaba de entrar pelo portão do IMLOS para reconhecer o corpo da tia. Os peritos pediram, inclusive, o exame sexológico para que possa se confirmar se ela foi vítima ou não de abuso sexual. Mas, ao que tudo indica, ela foi enforcada e também abusada sexualmente. O corpo deve ser liberado em instantes. A sobrinha, inclusive, tomou a frente porque a Sheila era uma pessoa que dedicou a vida dela toda cuidando dos pais idosos. O pai dela teve um AVC e eles estão tomando muito cuidado para como ele vai digerir tudo isso que aconteceu com a filha dele. Sheila, além de cuidar do pai e da mãe, também é mãe de um menino de 13 anos. E ela, segundo a polícia, pode ter sido vítima de um maníaco sexual. É o que pensa a família de Sheila, que descobriu com vizinhos que não era a primeira vez que Leandro levava mulheres para dentro da casa dele e as mantinha lá. Pelo que eu fiquei sabendo, é um rapaz que morava no Heliópolis, que já tinha vindo de lá por uma situação parecida, que já tinha trancado duas jovens de 16 anos lá. Segundo as informações, o parente dessas jovens, ele deu droga para elas e ficou lá trancado sem deixar elas saírem por dois dias. A gente pode estar falando de um maníaco? Com certeza. Por todos os machucados, pela forma que eu vi a minha tia, com certeza ele é um maníaco. Ele precisa ser encontrado, pagar pelos crimes dele e não fazer mais o que ele fez com nenhuma outra pessoa. Bem, me parece que a Grace Abdukele tem informações novas, tem novidades sobre esse rapaz que pode estar por trás do assassinato da cabeleireira Sheila. Vamos direto com a nossa Grace que vai trazer todos os detalhes para a gente ao vivo. É você. Bate, é importante destacar o que a Lívia disse na reportagem, que sim, existe a possibilidade de mais vítimas terem passado aí pelas mãos de Leandro. A gente está aqui na região de Americanópolis, na zona sul de São Paulo. É importante que as mulheres aqui da região estejam atentas. Vejam a foto do Leandro e qualquer coisa, qualquer informação, se você já teve uma situação com ele, se ele tentou abusar ou te manteve em cárcere privado dentro da casa, onde ele morava em Heliópolis, Heliópolis também é importante prestar bastante atenção, vem aqui no 80DP para registrar a denúncia para que ele possa responder por todos os crimes. Então, houve sim essa informação de que ele teria já mantido duas adolescentes em cárcere privado, reféns com violência sexual. Ele também costuma chamar as mulheres para uma reunião entre amigos, aí depois bebe, ele também mexe com drogas. Então, assim, é muito perigosa essa situação. E, infelizmente, a Sheila foi a vítima fatal desse homem que procurava alguém mesmo para agir dessa forma. Ela provavelmente sofreu essa violência sexual, a perícia ainda não foi conclusiva, mas ela foi estrangulada, bate, aparentemente com um fio. Havia uma marca no pescoço dela, o fio não foi encontrado aqui pela equipe do 80DP, que esteve no local imediatamente, assim que a família encontrou o corpo da Sheila ali dentro do colchão. E foi uma forma também de esconder o corpo, muito curiosa, viu, Bate? Não foi um box, que é aquele colchão que levanta e você pode guardar as coisas embaixo. Ele rasgou, ele abriu o colchão para colocar o corpo da vítima lá dentro, bem escondido. Fugiu dessa casa onde ele morava só há três meses. E todos querem saber por que ele saiu de Heliópolis. É importante, se alguém tiver essa informação, mais denúncias, procure. E onde ele pode estar? Porque o Leandro fugiu e ele está sendo procurado pela Polícia Civil, Bate. Agora, o Percival, preste atenção que é o segundo caso de maníaco que nós temos só hoje. Esse caso agora é contado pela Lívia Zucari e pela Grace Abdukele. E há também o maníaco de Cotia, o maníaco que atacou uma mulher em Cotia. Esses homens precisam ser presos imediatamente e mais do que isso. Ficarem trancados pela vida inteira, porque está comprovado pela ciência. Se soltar maníaco sexual, volta a atacar. Pois é, Bate, eles são absolutamente irrecuperáveis. Isso já está demonstrado, provado exaustivamente, exaustivamente por psiquiatras que examinam esse tipo de criminoso. Aí, no caso, se ele não, esse Leandro aí, por exemplo, se ele for preso, eventualmente libertado, já está demonstrado isso para a história criminal, Bate. Ele volta a fazer exatamente a mesma coisa. Por essa razão, no caso dos dois maníacos, a polícia deve priorizar as suas investigações, Bate. Esse caso que eu vou colocar agora é o de, exatamente, de Cotia. É o abusador de mulheres aí. Ele pegou a moça bem na porta da casa dela, 35 anos de idade a menina. Ele pegou nesse escadão, a moça achou que era um assalto, entregou o celular nas mãos dele, mas o que ele queria era estuprar. Ele estava armado, mandou que ela ficasse em silêncio e, dessa forma, cometeu o abuso sexual. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dessas pessoas, por favor, comunique imediatamente à polícia.